Moça, só não te vi nascer, acompanhei você crescer, você era criança. Hoje, uma formosura de mulher, pronta pro amor. Oh, eu senti uma foto estranha, vindo deste teus lindos olhos, deste corpo fascinante. Me pegou o peito meu, mil vezes um milhão luz, a velocidade acima do som você chegou. Eu pensei que fosse um furacão, as larvas de um vulcão. Você é um meteoro, explodiu meu coração. Venha ver, o mal que me causou, é meu leito, meu doutor. Você é o meu remédio, tu tens a minha cura criatura. Me dá logo o teu amor. Moça, só não te vi nascer. Acompanhei você crescer, você era criança. Hoje, uma formosura de mulher, pronta pro amor. Eu senti uma foto estranha, vindo deste teus lindos olhos, deste corpo fascinante. Me pegou o peito meu, mil vezes um milhão luz, a velocidade acima do som você chegou. Eu pensei que fosse um furacão, as larvas de um vulcão. Você é um meteoro, explodiu meu coração. Venha ver, o mal que me causou, é meu leito, meu doutor. Você é o meu remédio, tu tens a minha cura criatura. Me dá logo o teu amor. Você é o meu remédio, tu tens a minha cura criatura. Me dá logo o teu amor. Você é o meu remédio, tu tens a minha cura criatura. Me dá logo o teu amor. Me dá logo o teu amor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto